Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora, então, começar aqui. Primeiro relato desta noite é este daqui. Uma luz para Lorenzo. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana! Olá, assombrados! Como estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pequeno acontecimento aqui da minha cidade. Bem curioso, de fato. Possíveis nomes estarão trocados. Beleza. Ah, acho que eu vou espirrar de novo, gente. Ai, por favor. Era verão de 2010, do ano de 2010. E na região sudeste do país, o verão chega a ser escaldante em alguns dias. E nesse não foi diferente. Lorenzo, junto de mais dois amigos, resolveram nadar num rio que tem aqui na cidade. Estimo ter cerca de uns 50 metros de largura e uns 20 metros de profundidade para mais. 20 metros de profundidade. É muito, não é? Não, não sei. Um rio? Bom. Bom, não sei, não faço ideia, gente. Eu não sou conhecedor de rios, não. Mas é o que eu estou pensando aqui. Uau! Fundo, hein? Se arrumaram tantas horas da manhã, né? Eles se arrumaram lá tantas horas da manhã e saíram em direção a uma ponte que corta esse rio. Num bairro rural ali meio afastado. Por ser verão, havia chovido muito nos dias que aconteceu esse fato. E a represa da cidade vizinha, que solta água em direção a esse rio, havia aberto uma comporta. Pra que a mesma não se rompesse, né? Visto que precisava de reformas. Então, além de estar bem cheio, a correnteza da água estava muito forte. Isso não impediu que Lorenzo e seus amigos nadassem nesse rio. Pelo contrário, parece que deu até mais vontade nos meninos, que deviam ter aí por volta dos seus 15 ou 16 anos. E um detalhe, o primo do meu marido era um dos amigos de Lorenzo. Estava presente no fatídico dia. Ali, por volta das 3 horas da tarde, um dos amigos presentes pulou da ponte na água. E permaneceu mergulhado, a fim de assustar os outros que ali estavam. Numa espécie de pegadinha. Saiu da água e foi subir na ponte novamente. Quando, no mesmo instante, Lorenzo pula da ponte e some na água. E devido a brincadeira de outrora, ninguém ali percebeu que Lorenzo estava demorando demais pra aparecer. Pedro, o primo do meu marido, observando que Lorenzo não submergia, começou a entrar em desespero, já imaginando que o pior havia acontecido. E como uma dura rasteira da vida, Lorenzo desapareceu nas águas daquele rio. Que pela força da correnteza e pela água turva que ali corria, deixava impossível que os seus amigos o encontrassem. Ainda mais com vida. Uma observação aqui. Às vezes a superfície de um rio parece serena e calma, mas o perigo está no fundo. Saíram então correndo, desesperados, pedindo por socorro. Os bombeiros e a polícia foram chamados. Logo, a mãe de Lorenzo também chegou ao local. E aquele clima de diversão que os meninos usufruíam se tornou melancólico e triste. Com certeza, desesperador pra mãe, que já sabia que não veria seu filho com vida novamente. Caiu a noite e os bombeiros não achavam o garoto. Suspenderam as buscas até amanhã do dia seguinte, que também foi um fracasso. Beirando as quatro da tarde, Oscar, um velhinho camarada, dono de um bar que hoje nem existe mais, sabendo da situação que Zoraide se encontrava, completamente desiludida de velar o seu amado filho, ofereceu ajuda pra tentar confortar o coração da mãe. Eu não sei de qual religião ele é, provavelmente espírita. Ele é um cara muito bom. O bar dele era na frente da casa dos meus pais. Então segue o diálogo. Foi o seguinte. Acho que a mãe de Lorenzo disse, Como poderia me ajudar, Oscar? Os bombeiros não estão achando ele. E chorou. Oscar então respondeu, Confie em mim e ore por seu filho. Então, já municiado de um pires branco e uma vela, Oscar começou a orar num volume que não dava pra entender o que ele falava. Se colocou às margens do rio, acendeu a vela que já estava fixa no pires e soltou o pires na água, que foi levado com a vela acesa pela correnteza do rio. Então chamou pelos bombeiros, que estavam num bote na água, buscando pelo corpo do garoto, e disse assim, ele disse assim pros bombeiros, Viu? Sigam o pires. No momento em que ele começar a andar em círculos, ou não andar mais, pode mergulhar, que o corpo do menino vai estar lá. Os bombeiros, mesmo sem acreditar, foram. Só pra confortar a mãe, que estava lá inconsolável. Imaginem um rio grande, que tá cheio, as margens estão razoavelmente limpas, dando visão de uma vasta parte do rio, e eu conheço esse lugar, é tipo uma prainha. Muitos vão pra pescar, e outros pra nadar. Todos ali presentes, só ficaram observando a água levar aquele pires, dando uma certa... Tá, levar aquele pires. Dado uma certa parte do rio, quase numa curva, o pires parou, e começou a andar em círculos, como se ali tivesse um pequeno redemoinho, mas não havia. Um dos bombeiros mergulhou, e pro espanto de todos, ele encontrou. Encontrou Lorenzo, enroscado pelas roupas, em uma árvore morta, que havia ali no fundo do rio. O que antes era um clima de tristeza, virou desespero, por causa da mãe, que caiu em si, quando viu o corpo do filho caçula, ali, sem vida. Após minutos de choro, conseguiram levar a mãe embora dali. Assim, Lorenzo, Lorenzo, foi velado e enterrado, quase no mesmo dia. Segue a explicação de Oscar, sobre o fato. Gente, a Rolissa, que está desesperada, pra sair aqui, mas eu vou terminar o relato, depois eu abro pra ela. Rolissa, dá um tempo. Por favor, calma. Enfim, vocês já conhecem Rolissa. Vamos lá. Explicação do Oscar, sobre o fato. O menino morreu sozinho. Foi desesperador pra eles, os seus, foi desesperador pra ele, os seus últimos momentos de vida. Assim que pulou a forte, correnteza puxou ele mais pro fundo e arrastou o menino, impedindo-o de voltar pra superfície. E ele estava perdido. Ele não entendia o que estava acontecendo. Quando chegamos na margem, eu pude senti-lo e ele precisava de luz. Ele estava lá, o espírito dele, triste e sem reação, completamente sem rumo. Eu orei pra que os bons espíritos viessem guiá-lo para o outro plano, mas antes eu pedi a Lorenzo que me mostrasse onde estava. Disse que aquela vela era uma maneira de confortá-lo, pelo menos um pouco. Era um pouco de luz que ele precisava pra sair daquela escuridão na qual infelizmente faleceu e não pôde sair. Expliquei que estávamos ali só pra ajudá-lo e ajudar a sua mãe que precisava encontrá-lo. A alma permanece por perto do corpo, então é possível conversar com eles e eles nos escutam. Bom, eu me lembro de Lorenzo, eu o conhecia pessoalmente. Na época foi um choque pra cidade toda. Bastante gente ia nadar, mesmo sabendo dos perigos. E fica aqui o meu alerta pra vocês que gostam de nadar em rios. Tomem muito cuidado, meus colegas. A água é traiçoeira. Beijos pra vocês, gratidão pelo espaço. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu diria assim, cuidado com a natureza, né? Cuidado com o mar, cuidado com rios, cuidado com cachoeiras, né? Então, não subestime. É isso que eu quero dizer. Tenha respeito, olhe praquilo com cuidado, pense sempre assim que... Quando a gente diz que é traiçoeiro, é porque no momento em que parece que está calmo, a coisa vira, o negócio muda, você não consegue prever muito, entendeu? Assim é no mar, no rio. E a gente está sempre vendo que coisas acontecem, né? Acidentes, assim, acontecem nesses lugares. Então, a gente tem que ter muita cautela. E por que não pedir proteção também quando tiver, né, nesses pontos aí da natureza? muito triste, mas eu já conhecia essa... Não sei dizer se isso é uma simpatia, o que que é, de colocar a vela no pires e pra encontrar uma pessoa que morreu ali, não estão encontrando o corpo na água. Tem outros relatos aqui nesse sentido também, é bem interessante. vocês aí conhecem alguma história desse tipo? Conta pra gente. Vou abrir pra Rolissa e venho aqui pro próximo relato, ok? Só um minutinho. Com licença. Oh, Rolissinha. Ai, eu tinha que ter salido e eu tava lá. Eu nunca vou. Pronto. Voltei. Agora, bora pro próximo relato. Meu relato assombrado da minha casa mal assombrada. Oi, Ana, meu nome é fulana e vou contar o meu relato pra você. Bora lá. Isso aconteceu comigo nas férias de julho da escola, em 2011. Eu tinha 12 anos quando aconteceu... Eu tinha 12 anos quando aconteceu esse babado comigo e juro por tudo que é mais sagrado que esse relato é verdadeiro. Eu morar... Eu espero... Quer dizer... Assim, eu espero, entre aspas, que todos sejam, tá? É que eu falo, assim, entre aspas, é porque tem uns relatos que são tristes, né? Então, a gente até não queria que fosse verdadeiro alguns, vai? Porque é tão triste. Mas vamos lá, continuando. Eu morava em uma casa que desde a primeira semana que me mudei pra lá, eu já não gostei da casa por algum motivo. Talvez até por intuição. E eu evitava ao máximo estar perto daquela casa, porque aquele lugar tinha uma energia podre. Em especial, o foco dessa energia péssima era no meu quarto. Um dia, das férias de julho, a minha mãe foi trabalhar e deixou bem claro que não queria que eu e meu irmão... Ela não queria eu e meu irmão na rua, brincando. E que ela ia ligar durante o dia todo pra ter certeza que a gente não ia sair na rua. Apesar da minha mãe ter mandado a gente ficar em casa naquele dia, eu falei pro meu irmão que ele podia sair, que eu o acobertava quando a nossa mãe ligasse. E nesse dia, diferente dos outros dias, eu não tava afim de sair na rua, sabe? Eu queria passar o dia assistindo TV, assistindo TV não, assistindo a TV Cultura, o que era muito bom, que eu adorava, mesmo que o preço fosse ter que ficar naquela casa assombrada. Após meu irmão sair pra brincar, eu fui em direção à TV pra ligar e passar o dia assistindo. A TV ficava perto da porta e a visão da porta dava num corredor enorme que atravessava a casa até a sala e da sala era possível ver a porta do meu quarto. Juro que eu sempre evitava olhar pro fim do corredor e ver aquele quarto medonho, mas esse dia por algum motivo eu decidi olhar. Quando eu me virei pra olhar pra lá, eu vi uma coisa com esses olhos que a terra há de comer que eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma criança um pouco mais nova do que eu com a pele podre, tipo cadavérica, aquela pele seca de defunto mumificado era algo bizarro do tipo, era algo bizarro do tipo, sabe, e extremamente assustador. E aquela coisa tinha duas marias chiquinhas no cabelo e usava roupas dessa época aqui mesmo. A aparência daquela coisa era medonha e não dava pra ver o rosto. E o pior é que essa coisa ameaçava correr atrás de mim e ficava se mexendo de um lado pro outro, meio que pulando pro lado, como se fosse correr, sabe, na minha direção a qualquer momento pra me atacar. Foi eu ver isso que na hora eu fui pra janela do quarto da minha mãe, cogitei pular a janela, mas tinha uma altura considerável que se eu pulasse eu ia quebrar minhas duas pernas. Fiquei apavorada, sem ter pra onde ir, pois a saída da casa era pela sala e pra eu sair da casa eu teria que passar bem próximo daquela aberração até que então não sei de onde eu criei coragem que hoje em dia com 23 anos eu não teria sair correndo pra sair pela sala mesmo e passei do lado dessa coisa que não fez nada, graças a Deus. E eu saí da casa e só voltei pra casa às oito da noite quando os meus pais chegaram do serviço. Fiquei na rua da uma da tarde até às oito da noite. Obviamente quando minha mãe chegou me xingou pra caramba porque eu tava na rua mas eu preferi tomar um sermão da minha mãe do que ficar sozinha em casa com aquela coisa. É, eu também ia preferir. O que será? Tinha a altura de uma criança a Maria Chiquinha parecia uma criança mas tava com essa aparência bem chocante e ameaçava pular correr será que era realmente o espírito de uma criança que talvez estivesse se mostrando de uma forma não sei ou era algum outro espírito só que ali pra assustar tomou aquela forma o que será né bom pra ela falar acho que esse não foi o único fato que aconteceu ali né deve ter tido mais coisas além desse sentimento de que né tem algo ali será que fizeram alguma coisa pra evocar entidades espíritos alguma coisa assim no local e depois fica né ou às vezes até acaba abrindo um portal no local vamos para o próximo relato o aborto olá Anny assombrados tudo bem eu espero que sim me chamo fulana aliás todos os nomes já estão trocados conforme as normas esse é o terceiro relato que eu escrevo um já foi lido por essa voz maravilhosa obrigada hoje eu vou contar um relato curto que aconteceu com a minha irmã como dito nos relatos Aninha desde pequenininha eu tenho uma mediunidade aflorada por isso tenho vários relatinhos pra contar podendo assim fazer uma coletânea com o tema o mundo assombrado da fulana brincadeiras à parte eu vou contar aos poucos e vamos ao relato então os meus pais são loucos pra serem avós e a minha irmã caçula descobriu que estava grávida pensa numa felicidade comemoramos tanto só que sempre soubemos que quando alguém engravida não se deve contar pra ninguém durante os três primeiros meses da gestação e eu concordo com isso viu explicação cientificamente esse período de silêncio é geralmente estipulado pelos médicos por conta do grande risco de perda gestacional que os três primeiros meses apontam exato ok não é fácil mas o motivo é importante até que o coração do bebê comece a bater as chances de um aborto natural são de até 25% então porque o que acontece as vezes a gente na euforia aconteceu isso comigo na euforia você acaba de descobrir ali que está de duas semanas três semanas sei lá você já sai contando pra todo mundo hoje em dia ainda botando nas redes sociais aí de repente acontece alguma coisa nesse meio do caminho antes dos três meses que a chance é grande infelizmente mas acontece é realidade e aí você tem que ficar marcando com as explicações que também é doloroso também é chato entendeu vai vir gente falar com você aí como que está a gravidez e aí você tem que falar então eu não estou mais grávida eu perdi ou aconteceu isso aí você tem que explicar pra um aí vai vir outro perguntar aí você vai ter que falar de novo aí você vai ter que falar de novo aí você vai entendeu e aí na aí quando eu engravidei de novo falei quer saber eu vou ficar quieta ficar quieta se eu não falar eu não falava ninguém e é assim então cientificamente e é por isso mesmo que eu acho que deve-se segurar mas vamos ver agora segundo a tradição popular não contar sobre a gravidez antes do fim do terceiro mês nasce do medo de perder o bebê querer guardar segredos sobre um aborto espontâneo é direito de toda mulher ou casal é isso que eu estou falando mas essa mania social de impor isso a todo mundo é uma amarra cruel como assim impor o que impor que a pessoa conte o que não conte enfim e a minha irmã contou pra todos no mesmo dia que descobriu inclusive avisei pra ela que não era pra contar pela superstição né sempre ouvi isso que não se deve contar nos primeiros meses certo dia estava em casa deitada no sofá assistindo televisão esse sofá ficava em frente ao quarto da minha irmã Ana não sou de dormir à tarde porém nesse dia estava meio sonolenta dava uns cochilos e acordava foi quando em meio às cochiladas eu vi uma fumaça preta saindo debaixo da porta do quarto da minha irmã e entrando no banheiro ou seja eu fulana estava no sofá que fica em frente ao quarto da minha irmã e ao lado do quarto tinha um banheiro e então a fumaça saiu do quarto da minha irmã e foi pro banheiro mas como estava dando as cochiladas pensei que estava sonhando abri bem os olhos e ainda continuava a ver a fumaça preta sim era real eu não estava sonhando quando a fumaça entrou no banheiro a minha irmã abre a porta do quarto e vai em direção ao banheiro e lá fica por uns minutos quando ela sai do banheiro com os olhos marejados e me diz eu senti uma cólica forte e fui no banheiro e saiu muito sangue será que é normal? eu disse que ela precisaria ir ao médico pois eu não sabia dizer no momento em que ela me contou alguma coisa me dizia que ela tinha perdido o bebê e uma tristeza imensa tomava conta do meu coração porém eu não falei nada pra ela pois eu poderia estar errada imediatamente ela ligou pro seu namorido que prontamente a levou ao hospital pra saber como estava o bebê fizeram uma bateria de exames pra saber como ela estava e se o bebê estava bem e quando veio a notícia que ela teve um aborto espontâneo ela ficou em choque não dizia nada só chorava meu cunhado passava a mão pela cabeça indo de um lado pro outro dizendo que não quando chegaram em casa dentro do quarto dela eles se abraçaram e aquele choro sabe que vinha do fundo da alma um choro alto e comovente que todos que estavam em casa no momento não aguentaram choraram junto nossa Ana que dor sabe que sofrimento ver a minha irmã e o meu cunhado sofrendo daquele jeito foi horrível até hoje eles não tiveram outro filho estão esperando um melhor momento um beijo pra você muito obrigada então será que que tem a ver ter contado ou não eu acredito que não quer dizer não sei porque essa sombra é que agora eu fiquei pensando na sombra será que de alguma forma alguém também às vezes até sem intenção acaba mandando uma energia ruim ou com intenção dependendo da pessoa né é mas alguma pessoa não recebe tão bem a notícia e acaba mandando sem querer talvez sei lá e aí isso seria a sombra ou não o que que é essa sombra é mas isso assim eu acredito que mais do contrário que há grandes chances como ela disse aqui de nos três primeiros meses alguma coisa acontecer né e não dá certo então por isso eu acho interessante esperar pra contar né bom vamos para o próximo relato então que é este daqui relato sobre a sucubus apaixonada uma sucubus apaixonada vamos ver Oi Ana me chamo fulano e gostaria de dividir com vocês assombrados a minha história com a sucubus apaixonada que não me deixava em paz nem nos sonhos ó conheço bastante gente que ia ficar muito feliz com isso ai meu Deus tudo começou por volta do ano dois mil em um sonho eu fui levado a uma casa que parecia um templo eu vi visualmente pilares com símbolos e desenhos muitos com crianças sendo colocadas no meio da cama as imagens eram dessas nos pilares e também de homens e duas mulheres nuas era como se fosse iniciar um ritual ao me deixar levar pelos desenhos me distraí e logo por detrás de mim uma voz me chamou olá fulano te aguardávamos era uma moça esbelta com uma taça nas mãos me dando um vinho que eu nunca encontrei nesse mundo era uma moça com um metro e oitenta de altura cabelos vermelhos olhos esverdeados boca veludada um par de seios não muito grandes o equivalente ao seu tamanho ela era proporcional com uma voz doce colocou uma pulseira no meu pulso e me conduziu por uma entrada muito bonita por sinal caminhando eu vi quadros que nunca foram pintados que me faziam penetrar dentro deles mais adiante uma porta quadros que nunca foram pintados como assim enfim em sua mais adiante uma porta em sua ombreira uma escrita em latim estava escrito o inferno é apenas um parque de diversões não sei como eu entendi aquela escrita mas foi como se eu soubesse desde pequeno que aquela como se eu soubesse desde pequeno aquela linguagem estranha e engraçada adentrei pela porta que deu em um salão magnífico daqueles de filme de cinema uma bela mesa posta com comida e bebidas variadas serviçais nus e outros com apenas uma roupa de pele de animais havia um pequeno palco onde havia ali um homem de meia idade nu sendo servido sendo servido de maneira eloquente e estranho peraí havia um homem um homem de meia idade nu sendo servido sei lá sendo servido de maneira eloquente e estranho não sei mas eu não estranhei muito pois era um lugar muito aconchegante de repente uma linda moça com cabelos curtos voz angelical alta como aquelas modelos de cinema seios simétricos e perfeitos ela serviu o homem que estava sentado no palco beijou-lhe as mãos primeiro e logo em seguida um beijo na boca e se retirou sabe daqueles que a pessoa dá no parceiro apenas para demonstrar carinho nada extravagante conversei com o homem por uns segundos e depois fui conhecer a casa esqueci de mencionar que na entrada principal eu estou me lembrando aqui do filme de olhos bem fechados esqueci de mencionar que na entrada principal tinha o símbolo de bafomé com duas pessoas nuas presas pareciam felizes e até cantavam não peraí tinha um símbolo ou tinha a imagem de bafomé e tinha duas pessoas de verdade de carne e osso presas ali mas elas pareciam felizes e cantavam não vim pra cá porque não quis eu vim porque eu gosto de você meu sonho é estar preso a ti mesmo sabendo que no fim possamos nos amar novamente era uma música até que bonita voltando ao meu relato ao adentrar a casa mais a fundo tinha algumas cortinas me atrevi a abrir uma delas foi quando vi não uma mulher mas um anjo em forma de mulher olhos esverdeados como da mulher que me atendera quando eu cheguei seios lindos boca como um encaixe perfeito da mordida da maçã encaixe perfeito da mordida da maçã como que é? um é cadê? boca como um encaixe perfeito da mordida da maçã seria meu pecado real ou uma dádiva deixada por Deus pra mim que mulher bonita tentei conversar mas ela não disse nenhuma palavra sequer ao lado mais a direita vi uma porta e fui lá dentro na porta estava escrito entrada restrita funcionários pouco me importei fiquei profundamente louco por essa mulher quando cheguei perto dela suas mãos apenas encostaram nas minhas e senti como se colocassem fogo em mim um fogo viciante e puro ela foi se aproximando e logo ali mesmo nos entregamos de todas as formas Kama Sutra ali era livro pra criancinha dormir uau me deixei levar até que adormeci quando acordei estava à mesa com as pessoas conversando estava à mesa com as pessoas conversando se tocando de forma genuína e gentil tentei procurar a mulher mas não achei me serviam as pessoas ali me serviam e eu apenas fiquei paralisado vendo tudo acontecer à minha frente alguns minutos depois um completo silêncio todos se levantaram e se inclinaram para alguém eu não vi de primeira mas logo depois eu vi coroada de marfim e ouro acho que uma coroa de marfim e ouro um véu sobre a cabeça aquela mesma mulher com quem eu estava um pouco antes do Kama Sutra foi colocado um tipo de palco na frente da mesa e as pessoas que antes estavam falando e se tocando ali simplesmente a atmosfera daquele lugar mudou por completo houve agora uma calmaria por um instante a mulher falava algo em seus ouvidos e eles saiam até restar apenas eu e ela ela me chamou e quando fui até ela vi de relance uma cauda daquelas de gato em suas mãos uma unha em preto como uma garra ela nua e olhando fixamente pra mim dirigiu-me uma palavra ela disse o que queres eu sem saber nervoso mas ao mesmo tempo penetrado nas curvas de seu corpo minha boca sem controle respondeu você minha amada meu amor passado alguns dias ah não peraí ela logo abriu um livro e me falou escreva o seu nome eu meio confuso não recusei e escrevi o livro do nada desapareceu na minha frente e novamente nos entregamos ao ato sexual saí dali e me vi no meu quarto passado alguns dias me envolvi com uma mulher e a vida dela e a minha mudaram do nada nós ganhamos na loteria foi aí que as coisas começaram a me atormentar demônios espíritos me visitavam toda noite me falando para entregar o corpo da minha parceira em um ritual e eu me neguei e dias depois ela sofreu um acidente tentei ajudar com padres pai de santo e muitas orações hoje vivo em uma casa de repouso e tem dias que eu me arrependo da minha soberba e da minha vaidade essa história foi escrita e ditada por meus cuidadores e espero que alcance muitas outras pessoas a não assinarem nada em sonho ou afirmar compromisso pois custará caro depois Deus abençoe a todos obrigado pela sua atenção peraí isso tudo aconteceu num sonho eu não sei quantos anos essa pessoa tem mas está numa casa de repouso hoje em dia e quem escreveu então foram os cuidadores ok mas o que me chamou atenção aqui é esse negócio dessa promessa dessas tais promessas desses envolvimentos no astral ou em sonho lembra daquele outro relato da moça que o cara falou que ela sei lá não ela mesma no sonho ela entrou numa casa viu aquele bebezão lá e falou que ia cuidar dele aí pronto o bicho mudou e nunca mais largou do pé dela perseguindo nos sonhos no astral sei lá o que nunca faça promessas no astral algo assim nesse caso o que ele descreve aqui parece muito com um filme de olhos bem fechados né e será que existe mesmo algum lugar desse tipo aí você fala ah ele pode ter copiado do filme e se o filme copiou de alguma experiência que alguém teve então não duvido de nada não gente vamos aqui para mais um relato que é este voltando do trabalho passei por sete além deu uma passada lá já que eu tô voltando né vamos passar aqui sete além um pouquinho comprar um bifinho podre brincadeira vamos ver olá ane assombrados tudo bem certa noite ao dormir tive um sonho tão real que acordei vibrando ainda a energia daquele lugar no sonho eu estava voltando no sonho eu estava voltando real do trabalho como assim real é do trabalho que não sei se é um moço ou uma moça que nos conta enfim no sonho no sonho eu estava voltando do trabalho com mais três meninas que trabalhavam comigo na época pegamos o ônibus e como na época eu parava tarde eu parava tarde do trabalho ou no trabalho no sonho não foi diferente então quando chegou no meu ponto todas nós descemos deve ser uma moça todas nós descemos do ônibus as meninas seguiram rumo as suas casas e eu teria que voltar um pouco do caminho para chegar em casa porém tinha um trilho no meio do mato à minha frente e eu vi uma menina gritando por socorro fui adentrando para ver o que era e foi quando ao caminhar menos de um metro vi uma menininha escondida ela tinha cerca de uns quatro anos estava em meio a uma moita e quando me viu olhou e pediu me ajuda chorando eu também estava meio escondida para entender o que estava acontecendo foi quando eu vi um homem com a cabeça de animal que veio com um facão na mão colocou a menina debaixo do braço mandou ela ficar quieta e foi caminhando ainda sem me ver quando olhei para trás as meninas não estavam mais lá só havia uma névoa que me rodeava resolvi seguir aquele rapaz e foi quando chegamos numa espécie de cabana abandonada no meio do nada era tudo muito escuro e um ambiente úmido sabe Ana ali eu vi uma mulher igual a ele com cabeça de animal também só aquela menina era normal ali foi quando eu a vi cuidando da menininha com muito amor aquela mulher não a maltratava mas aquele homem sim ele colocava muito medo nela isso tudo eu vi sem ser notada por eles a menininha ainda chorava mais adiante é ah não a menininha ainda chorava mas diante dos cuidados daquela mulher ela estava mais calma as duas conversaram o seguinte você sente falta dos seus pais né criança a moça perguntou a menina somente balançou a cabeça afirmando que sim foi quando aquele homem entrou na casa olhou pela janela e me viu jogou a cadeira no chão levantou o facão e veio com tudo pra cima de mim que rapidamente corri e eu rapidamente corri peguei o caminho de volta saí daquele trilho e ainda ouvi os seus gritos nunca mais apareça aqui ao olhar pra trás não existia trilho nenhum só uma rua com asfalto todo quebrado corri pra minha casa quando cheguei no portão acordei num pulo desse sonho maluco e aí assombrados e Ana será que realmente fui parar em sete além ou seria somente um pesadelo muito louco beijos pra vocês e até a próxima um beijo pra você muito obrigada então algumas coisas eu acredito que são apenas pesadelos ou sonhos mas outras eu acredito que a gente realmente esteve em algum lugar nesse caso por conta da lembrança do começo meio e fim eu acho que talvez realmente você possa ter estado em algum lugar será que essa menininha era do nosso plano e também foi pro plano de lá será que essa menininha tava perdida no astral também com esse pessoal aí e sabe seria uma criança dormindo em algum lugar tendo um pesadelo mas na verdade ela também tava sendo pega por isso aí no astral não sei e eles tinham cabeça de animal mas de qual animal como que era como se eles fossem metade humano metade animal ou como se eles usassem uma cabeça de animal por cima da cabeça deles bom se alguém já passou por algo parecido conta pra gente porque sim acredito que a gente pode visitar outras dimensões através dos sonhos ou do astral também próximo relato pra quebrar um pouco esse clima milagre de Santa Terezinha olá Ana sua linda é com muita alegria que conta esse relato de uma benção alcançada eu me chamo fulana mas é claro que eu serei chamada de fulana assisti uma coletânea de relatos há uns dias atrás sobre milagres e vi um contando sobre uma graça recebida de Santa Terezinha e que a resposta que o seu pedido seria atendido seria ver flores eu estava com meu irmão internado há dias em estado difícil de saúde após um infarto e ainda acabou juntando água no pulmão o seu coração após o infarto ficou com funcionamento em 19% e sempre tinha desmaios e muita tosse com um cansaço enorme decidi pedir essa benção a Santa Terezinha que curasse o meu irmão fortalecendo o seu coração restaurando a sua saúde para ele ter uma boa qualidade de vida e se a benção fosse alcançada eu contaria esse milagre aqui no canal assombrado no outro dia pela manhã ao olhar o celular eu vi uma oração com várias flores e no ponto de ônibus parei ao lado de uma moça com o braço com várias flores tatuadas na hora eu já pensei é um sinal que Santa Terezinha vai ajudar meu irmão Ana depois de 15 dias o meu irmão recebeu alta está em casa sem nada de água no pulmão e com a troca de medicação o seu coração está cada dia mais forte graças a Deus e a Santa Terezinha sempre tenha fé pois ela move montanhas Aninha obrigada por ler o meu relato acompanho diariamente o canal e amo muito Deus abençoe você e toda a sua família e toda a família assombrado beijo beijo pra você muito obrigada e que bom que deu tudo certo é interessante né esse lance aí de Santa Terezinha das flores mais um relato bora lá peraí olha olha isso aqui vamos ver ganhei dois apartamentos graças a Ana eu vamos ver Olá Olá Ana Mateus e assombrados sou a senhora fulanitia e venho lhes contar algo que ocorreu comigo no último final de semana tá os nomes são fictícios na minha região tem um título de capitalização que cada semana dá prêmios diferentes e nessa semana um dos prêmios seria dois apartamentos porém eu nunca compro pois eu não tenho muita sorte mas nessa sexta-feira tipo ela mandou o relato dia 19 de março nessa sexta-feira ao passar perto da banca onde vende o tal título ouço na minha cabeça a voz doce da Ana dizendo compro o bilhete com o número eu não sei se é mesmo esse o número mas compro o bilhete com o número 2548 eu não dei atenção e segui o meu caminho porém na volta fazendo o mesmo caminho escuto novamente a Ana muito brava dizendo pega esses 15 reais que você vai comprar besteira e investe no seu futuro mulher compre o título do sorteio agora foi assim mais ou menos e então eu pensei se tiver um título com o número 2548 eu vou levar parei na banca e adivinha o primeiro título que eu vi era o 2548 comprei e guardei no fundo da bolsa no domingo saiu os sorteios e eu nem assisti mas as 10 e 40 da manhã acho que é da manhã daquele domingo recebo a ligação dizendo que eu tinha ganhado os dois apartamentos e mais dois mil reais em dinheiro pois também ganhei na rodada da sorte hoje agradeço a Ana por ter ficado brava e me feito comprar pois saí do aluguel e ainda comprei umas coisas na loja assombrada beijos ao casal que sempre me ajuda em sonho e por voz na minha cabeça Ana e Matheus um beijo um beijo a vocês e todos os assombrados menina e eu mesmo não falo comigo fala Ana vai lá compra jura alguma coisa usou a minha voz porque talvez você esteja confortável por ouvir muito não fui eu não gente eu não sei fazer essas coisas não mas alguma coisa pode ter usado usou a minha voz que bom que deu certo menina do céu olha só dois apartamentos uau parabéns parabéns ouça a sua intuição ou a voz da Ana quando fala quando for coisa boa né que legal muito bom vou comprar uns negócios desses também não eu estou pensando que aqui também tem uns 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 negócios desses aí título de capitalização mas eu também nunca compro mas ninguém nunca falou comigo também eu falo compra esse daí ai ai bom que legal fico muito feliz muito feliz mesmo imagina imagina você comprar um negócio ganhando dois apartamentos um sonho muito bom bom agora vamos para o próximo relato que é este será que é o último de hoje último relato de hoje ok este aqui o aviso olá olá assombrados tudo bem com vocês eu espero que sim observação ontem à noite no dia 13 de março você leu meu relato mas só ouvi na sua voz no dia seguinte Ana quando eu escutei quase tive um troço no sofá eu fiquei tão feliz a minha casa era assombrada acho que era esse o título né esse foi o relato ok então sem mais rodeio pode ler tranquila se tiver nomes estarão todos trocados ok muito obrigada eu sou espírita é uma moça né que nos conta eu sou espírita mas estou afastada há bastante tempo eu não me lembro quando isso aconteceu eu acho que foi em 2021 o aviso que foi me dado no sonho eu sonhei que estava em uma festa com o meu marido que vou chamar aqui de João e nisso a gente encontrava um grande amigo de trabalho do João nessa festa aí que eu vou chamar aqui eu vou chamar esse amigo de Sandro isso a gente ficou de longe olhando a festa e assim que saímos da festa o Sandro pegava o carro e chamava a gente falava que ia dar uma carona na mesma hora eu falava que eu não queria que eu estava com uma sensação ruim que eu não ia entrar no carro no carro dele e assim que o Sandro saiu de carro aconteceu um acidente horrível mas o Sandro ficou bem quando eu vi o Sandro bem eu despertei do sonho acordei o meu marido na madrugada mesmo e contei isso para ele isso era umas 4 da manhã o João ficou me olhando e quando acho que o João ficou me olhando enquanto eu sei lá o João ficou me olhando enquanto eu contava o sonho acho que é isso depois que eu contei falei para ele avisar o Sandro para tomar cuidado quando saísse de carro isso aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira quando chegou na parte da tarde o João me mandou mensagem para eu contar novamente o sonho pois ele queria falar para o Sandro aí fui contei novamente ele falou que ia falar lembra que isso aconteceu na madrugada de terça para quarta passou a semana chegou domingo era tarde da noite quando a gente foi deitar e nisso o João deu um o João ele tem um grupo no whatsapp ele faz parte de um grupo do whatsapp da empresa aí eu peguei o telefone e vi uma mensagem assim isso pela barra de notificação que desceu assim a mensagem sabe o fulano sofreu um acidente de carro mas graças a Deus ele está bem Ana do céu quando eu li isso dei o telefone na mão do meu marido e falei olha a mensagem do seu telefone ele abriu a mensagem e lá estava que um colega de trabalho que eu não lembro o nome tinha sofrido um acidente de carro mas estava bem na mesma hora eu fiquei toda arrepiada e gelada olhei para o João e falei eu avisei só que o acidente não foi com o Sandro mas com outra pessoa do trabalho dele o João olhou para mim e falou sua bruxa contei o que aconteceu para minha irmã e ela falou a mesma coisa que o João me falou me chamando de bruxa Ana como eu falei eu sou espírita afastada mas isso não quer dizer que eu perdi os meus dons eu sempre recebo avisos por sonhos às vezes é sonho mesmo mas às vezes são avisos entendeu às vezes é só sonho mas às vezes esses sonhos são avisos me desculpe se o relato ficou grande tentei resumir o máximo um beijo para você para as crianças para os gatinhos que eu amo e para os assombrados fiquem com Deus e que Deus abençoe você e sua família um beijo para você muito obrigada sim é interessante que às vezes ou muitas vezes esses sonhos ou esses avisos eles não acontecem exatamente como a gente sonhou mas pega ali um sentido geral um acidente de carro um colega de trabalho mas o colega ficou bem entendeu foi esse o geral do sonho mas como que a gente vai saber a gente nunca sabe exatamente né só depois que vai falar então pegar a mensagem central do sonho bom pessoal se alguém de vocês aí tiver um relato para contar se já aconteceu algo sobrenatural com você a maioria das pessoas já aconteceu alguma coisa pode ter certeza às vezes você nem se tocou que é sobrenatural mas aconteceu conta para a gente manda um e-mail manda o seu relato aí para relatos arroba assombrado ponto com ponto br o e-mail está aqui na descrição dos vídeos pode rolar lá para baixo você vai encontrar e não importa se o relato é curtinho piquitico se é médio se é longo mande a sua história quanto melhor bem escrita pontuada tiver com pontuação ali certinho mais fácil de ser lido tá bom então é isso pessoal espero que tenham gostado um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato fui